Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus, ensina-me a te amar Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus, ensina-me a te amar Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar Ser conquistado por ti Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar Ser conquistado por ti O que posso fazer O que posso fazer Se até a vontade De te amar Vem de ti Converta-me Preciso voltar Ao primeiro amor O que posso fazer Se até a vontade De te amar Vem de ti Converta-me Preciso voltar Preciso voltar Ao primeiro amor Canta comigo Canta comigo vai Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar Eu quero me apaixonar Por ti Jesus Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar Ser conquistado Por ti Nós queremos ser conquistados Pelo Senhor Nessa noite Conquista-nos Senhor Nessa noite Nessa hora Senhor De graça Quando nós nos reunimos Para rezar Para invocar O teu santo nome Para clamar Um batismo No Espírito Santo Nós suplicamos O início Dessa oração Conquista-nos Senhor Assim como o Senhor Conquistou Maria Madalena Mateus Na coletoria de impostos Como o Senhor Conquistou Pedro João Tiago André Enquanto pescavam Como o Senhor Conquistou Zaqueu No alto daquela árvore Com o teu olhar Conquista-nos também Nessa noite Senhor Conquista o nosso coração Para ti Nós queremos nos apaixonar Por ti Senhor E só contigo ficar E só para ti Olhar Não mais olhar Para o pecado Não mais se deixar Ser seduzido Pelas coisas desse mundo Pelo mal Mas por ti Amar-te De todo o nosso coração Com todas as nossas forças Em primeiro lugar Para depois amando-te Amar os nossos irmãos Em ti Amar aqueles que o Senhor Põe em nosso lado Por isso conquista Senhor Nosso coração Rouba o nosso coração Novamente Faz na nossa vida O que fizeste Na vida do profeta Jeremias Seduziste-me Senhor E eu Me deixei seduzir Fostes mais forte Do que eu Senhor E eu me abandonei Eu me deixei Ser amado Por ti Meu irmão Minha irmã É isso que nós queremos Viver nessa noite Por isso cante mais uma vez Cante com todo o teu coração Eu quero me apaixonar por ti Levanta o seu braço Diga Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar Ser conquistado Por ti Amém Amém Muito boa noite pra você Que nos acompanha pela TV Canção Nova Estamos direto da Canção Nova de Aracaju Nesse novo dia Nesse dia Nessa terça-feira Dia 12 de novembro Mais um programa Reinflama Chegando até você Um programa inédito Pra rezar Pra rezar Para orar É o nosso grande grupo de oração Por que não dizer Um dos maiores grupos de oração Do Brasil Já que existe milhares de pessoas Unidos A nós nesta hora Para Rezar Clamar o Espírito Santo O batismo no Espírito Santo Uma experiência com Deus Um encontro com o Senhor Seja muito bem-vindo Acolho você em casa Já convido você A tirar uma foto Colocar no seu Instagram E marcar a gente Canção Nova Aracaju TV Canção Nova Também pode me marcar Emmanuel Stênio Tira uma foto Mostrando que você está acompanhando Para que mais pessoas Também possam acompanhar Mande no seu grupo De WhatsApp Ou em outras Mídias sociais Que você tem Para que mais pessoas Se unam nesta hora Mostre também Para as pessoas Que você está orando Por elas Porque a hora do programa Reinflama É a hora da intercessão Onde nós oramos Uns pelos outros Para sermos Curados Então Mande a sua mensagem Também Para as pessoas Rezarem Mas para saberem Que você Está orando por elas E claro Participe conosco Nós queremos ver O seu testemunho A sua interação A sua participação Vamos aproximar Aqui do telão Né Da nossa tela aqui Muitas pessoas Já estão mandando O seu WhatsApp O telefone é O 79 2104 444 444 Está aí Você está vendo No GC E aqui nós temos Vários pedidos de oração Você pode mandar O seu pedido de oração E também pode mandar O seu vídeo É O seu vídeo testemunhal Dizendo assim Olha Estou acompanhando A canção nova O programa Reinflama De tal lugar E Deus está fazendo Isso na minha vida Hoje eu experimentei Esta graça Mande para a gente Para a gente colocar Aqui no nosso telão E também para o Brasil Inteiro Já quero mandar Um abraço pessoal Do código 15 Lá em Campina Tatiane Pedindo oração Pela sua vida financeira Também Pelos seus filhos Né É Peça oração aqui Código 14 Mais uma vez Também lá de Bauru Né São Paulo Pela esposa Nizete Que irá passar Por um procedimento Cirúrgico Delicado Na coluna Então rezamos Né Por essa nossa irmã Ela vai fazer Uma operação De erra de disco Também o pessoal De João Pessoa Rogério Lima Com a gente Pedindo oração Pedindo a graça Da paciência Para cumprir A vontade Do Senhor Muita gente Participando conosco Eu vou ler Daqui a pouco Mais pedidos Mas eu quero acolher Aqui o Ministério De Música Hoje Meus irmãos Bem-vindos Fabrício Ali na bateria Nosso querido Irmão Rafael Ele não vai falar O apelido Rafael E também O primo do Rafael Do apelido Mais um grande irmão Aqui O Samuel Né Com a gente Esse trio Hoje Obrigado E quero acolher Todos meus irmãos De comunidade Que estão trabalhando Os funcionários Da Canção Nova De Aracaju Na transmissão E ele Quero convidá-lo Ele que está aqui Todo cheio Do vigor Do Espírito Vem pra cá Valdo Vem apertar minha mão Pra passar essa força Do Espírito Santo Que você recebeu Esses dias Em oração Bem-vindo Boa noite Que alegria Estarmos juntos Boa noite Emanuel Boa noite Ministério Profético Boa noite Brasil Boa noite Família Canção Nova É uma alegria Estar mais uma vez No maior grupo De oração Carismático Do Brasil Onde você recebe A graça O poder E as bênçãos De Deus É nesse grupo De oração Na TV Canção Nova Ao vivo E hoje Nós Mais uma vez Queremos Entrar na sua casa Abra O seu coração Abra A porta Da sua casa Para que a graça De Deus O poder de Deus Possa manifestar Em você Em toda A sua família É com muita alegria Mais uma vez Emanuel Que estou aqui Obrigado pelo convite É isso mesmo Você sempre está aqui Com a gente Que bom Ainda bem que você está Na missão Canção Nova Para a gente rezar Partilha só um pouquinho Na sua experiência Na semana passada O que aconteceu Você estava onde? Lá na comunidade Aliança de Misericórdia Houve um encontro Uma semana Um encontro de formação Eu quero mandar um abraço Para a comunidade Aliança de Misericórdia E todos os membros Na pessoa do Diácono Júlio Todos os seus consagrados Foi uma semana De intensivo Intensivo Sobre os dons Carismáticos Sobre Primeira pessoa Do Espírito Santo A nossa identidade Qual é a identidade Do Emmanuel Como consagrado Qual é a minha identidade Como consagrado O do ministério É muito mais Do que só tocar É muito mais Do que só pregar A palavra de Deus Rezar Nós temos uma identidade Que é ser filho Filho E filhos de Deus Então Lá eu aprendi Muito Sobre a identidade Eu aprendi Sobre os dons Eu aprendi Ser mais de Deus Querer mais de Deus E sair faminto Por Deus Muito bem Glória a Deus Então isso vai refletir Com certeza Na missão Aqui em Aracaju E em tantos lugares Que você está em missão Então um grande abraço Para todo mundo Existe um movimento Belíssimo Eu quis que o Valdo falasse Porque Existe uma Uma sintonia Entre o programa Reinflama Entre a professora Avivamento E este encontro Que houve também E tantos outros encontros Maravilhosos Que há pelo Brasil inteiro É esse fogo do Espírito A manifestação Dos dons carismáticos Que nós queremos experimentar E por que não Ousar e dizer Que através De este nosso programa Milagres vão acontecer Curas vão acontecer Em nome de Jesus Porque Ele quer Continuar agindo Para salvar o seu povo Para converter o seu povo Para que as pessoas Possam acreditar Na sua presença Como o Senhor Como Deus poderoso Que continuam a realizar Prodígios E nós sabemos Que também A partir de nós Escolher os missionários Que doamos a nossa vida Que Deus se manifeste Com os dons carismáticos E para Ele Não há A barreira Da distância Nem a barreira Do tempo Ele pode curar Agora você Através de uma palavra Através de uma oração Ele pode todas as coisas Mas a nossa parte É orar Mas eu queria Convidar você A nós Climarmos o Espírito Santo Agora Sobre nós Para que Ele Venha poderosamente Nos batizar Nos renovar Levanta o seu braço Comece com suas palavras Antes mesmo de cantarmos Aclamarmos nesta hora Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Vai com tuas palavras Pedindo um Espírito Santo Nesta hora Vai com tuas palavras Desejando ser cheio Do Espírito Santo Nesta noite Vai com tuas palavras Dizendo Espírito Santo Venha me visitar Venha me visitar Nesta hora Neste momento Eu preciso De ti Espírito Santo Eu quero caminhar Contigo Eu quero ser teu Eu quero ser conduzido Por ti Venha Espírito Santo De Deus Nesta noite Nesta hora Renovar a minha mente Renovar o meu coração Os meus pensamentos Dos meus sentimentos Renova todo o meu ser Venha batizar-me poderosamente Realiza em mim Uma obra nova Nesta noite De terça-feira Reinflama Os dons Os carismas As graças Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Encha-me Senhor Vem Espírito Santo Vem Encha-me Vem Sela-me Senhor De novo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Encha-me Senhor Vem Espírito Santo Vem Vem Encha-me Nossas famílias Vem Espírito Santo Vem 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 Encha-nos Vem Sela-nos Senhor Vem Vem Hoje aqui Amigo Do céu Fica 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 Conosco Ajuda-nos Indica O caminho E o Seguiremos Vem Encha-nos Vem Sela-nos Senhor É que o seu braço Clama vai Vem Espírito Santo Vem Encha-nos Senhor Vem Espírito Santo Vem Encha-nos Vem Sela-nos Senhor Vem Espírito Santo Esse é o nosso clamor nesta hora Diga para o Espírito Santo que você quer ser hoje batizado nesta noite Que você quer ser transformado Que você quer ser curado Lavado Santificado Purificado Fala qual a palavra Qual o verbo Que hoje você deseja que o Espírito Santo realize Qual a tua necessidade concreta e real E se você ainda não percebe de forma concreta Esta necessidade Seja a cura A libertação O batismo A renovação O fortalecimento Peça que Ele venha sobre você Que Ele faça-se presente na tua vida Que Ele mude você Que Ele reinflame A tua vida Vem Espírito Santo Nós clamamos Nós clamamos Vem Espírito Santo Venha Espírito Santo de Deus Eu convido meu irmão Eu convido você Nesta hora Se colocar em posição Você que está sentado na sua casa Você que está na sua sala Eu convido você A ficar em pé Nesta hora E olhando para dentro de você Aquilo que o Emmanuel foi cantando Vem Espírito Santo de Deus E fique aqui O Espírito Santo de Deus Ele quer Entrar no seu coração O Espírito Santo de Deus Ele quer Habitar dentro de você Nós sabemos que já temos Esse Espírito Santo de Deus Nós já somos Do Espírito Santo de Deus Mas nesta noite O Espírito Santo Ele quer te renovar Nesta noite O Espírito Santo de Deus Ele quer adentrar Dentro do seu coração E nessa atitude Que você levantou Que ficou em pé Agora faz um gesto O que você quer entregar Para Jesus Nesta noite Meu irmão Eu não sei Como é que está A tua vida Mas o Espírito Santo de Deus Ele quer te renovar Nesta noite Através do batismo No Espírito Santo de Deus Mas existe uma condição Assim como os apóstolos Aqueles seguidores de Cristo Eles renunciaram Renunciaram Algo que impedia Ser mais de Deus E o convite de Deus Nesta noite é O que você hoje Precisa renunciar Qual é o pecado Que hoje você precisa Tirar Jogar fora Qual é o vício Que você precisa jogar fora Que atrapalha O poder de Deus Na tua vida Que atrapalha Você experimentar A graça de Deus Você disse Venha Espírito Santo E fica aqui E é nesta noite Nós queremos E quando nós Renunciamos Quando nós Arrependemos Dos nossos pecados A graça de Deus O poder de Deus Ele entra E transforma Assim como O Emmanuel começou E iniciou Esse programa Nesta noite Deixa o Espírito Santo De Deus Te conquistar Nesta hora Meu irmão Deixa o Espírito Santo De Deus Atingir O seu coração Nesta noite Para que você Queira mais de Deus Queira mais Ser ousado Usado Por Deus Mais do que dons Mais do que ministério Deus quer que você Faça uma experiência Com o próprio Espírito Santo De Deus Que através do batismo Através do encontro Com o Espírito O Espírito te dá Te capacitará Pela força Do Espírito Santo De Deus Por isso vem Vem Espírito Santo De Deus Vem nesta hora Espírito Santo De Deus Tocando Nos nossos corações Vem Espírito Santo De Deus Tocando Em homens Em mulheres Nesta hora Vem Espírito Santo De Deus Invadindo agora Casas Estados Vem nesta hora Espírito Santo De Deus Tocando Tocando Eu convido novamente O Emmanuel Cantando Ousadamente Profeticamente Proclamando Vem Espírito Santo E fique aqui Canta mais uma vez Vem Levanta o seu braço Diga comigo Vem Espírito Santo Vem encha-me Senhor Vem Espírito Santo Vem encha-me Batiza-me Batiza-me Senhor Vem hoje aqui Amigo do céu Fica conosco Ajuda-nos Indique o caminho E o seguiremos Vem encha-me Vem encha-nos Vem encha-nos Vem encha-nos Vem encha-nos Canta vai Grita bem forte Vem Espírito Santo Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, batiza-nos, Senhor. Senhor, peça ao Espírito Santo, e se você quiser já comece a orar no Espírito, suavemente conosco. O nosso desejo é esse, nós clamamos o Espírito Santo, sobre nós para nos conduzir, para nos santificar, para nos purificar, para nos libertar. Você precisa, você deseja o Espírito Santo, precisar, todos nós precisamos. Esses dias eu ouvi algo muito lindo, falando sobre a Santíssima Trindade, três pessoas diferentes, cada uma do seu jeito. Mas que a comunhão os torna um, cada um com a sua função, a sua característica, aquele que cria o Pai, aquele que salva o Filho e aquele que santifica o Espírito Santo. Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, o Santificador. Então põe a mão no teu coração e comece a orar. E vai dizendo, santifica-me, Espírito Santo. Vai orando no Espírito e pedindo que Ele santifique a tua mente. Vai orando, vai soltando a tua voz, vai pedindo, vai pedindo, vai querendo mais de Deus, vai querendo mais de Deus, vai querendo mais do Espírito. Vai se entrando agora, vai entrando na unção, no Espírito Santo e vai desejando mais, mais, mais de Deus, mais de Deus, mais do Espírito Santo. Quando mais você vai desejando, quando mais você vai querendo mais do Espírito, o Espírito vai purificando, o Espírito Santo vai santificando. Quando mais você vai desejando mais, mais, mais de Deus, mais do Espírito, mais do Espírito vai santificando. E o Espírito Santo vai te santificando, o Espírito Santo vai te renovando, o Espírito Santo vai te libertando, o Espírito Santo vai tirando você da sepultura de morte. Você vai tirando, o Espírito Santo vai tirando você da morte espiritual, dessa sentença espiritual que você tem vivido. Essa frieza, esse abatimento, essa tristeza que você tem vivido, quando mais você vai desejando o Espírito Santo de Deus. Quando mais você vai desejando a presença do Espírito Santo, mais esse sentimento de tristeza, esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso. O Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem, o Espírito Santo ele te dá força, coragem, ânimo. É esse Espírito Santo que vai sobre você nesta hora. É esse Espírito Santo que invade o teu coração nesta hora. Quanto mais de Deus você deseja, quanto mais do Espírito você vai desejando, mais o Espírito Santo ele vai tomando a tua vida. Glória a lá, lá lá, lá lá, lá lá, 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 lá. Estamos chegando ao fim desse primeiro bloco, nesse momento. Eu quero convidar você nesta hora a levantar, colocar os seus braços assim. Você que deseja receber o batismo do Espírito Santo. Desta maneira e eu e meu irmão, na autoridade de missionários escolhidos por Deus, enviados pelo Senhor, No Carisma Canção Nova Impomos a mão agora sobre esse televisor Sobre essa câmera Onde o sinal chega a tantos lugares E em nome de Jesus Nós pedimos Pai por misericórdia Batiza o teu povo O teu povo nesta hora Pela intercessão do Padre Jonas Da Santa Helena Guerra E tantos homens e mulheres santos Cheios do Espírito Santo Que eles sejam agora O teu povo seja nesta hora Batizado no Espírito Santo Reinflamado no Espírito Santo Santificado pelo Espírito Santo Nesta hora nós te pedimos Pai Em nome de Jesus Que você receba agora O batismo no Espírito Santo E comece a orar conosco no Espírito Comece a levantar a sua voz E a repetir a oração que o Vauro está fazendo Levando os seus braços agora Riala, canta, riala, balala E nós vamos agora cantar Clamando e saindo para o intervalo Neste programa Orando no Espírito e cantando Vem, 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 vem Espírito Santo Levanta o seu braço E clama e cante Vem, Espírito Santo Vem, encha-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Estamos de volta com o nosso programa Mas a partir do capítulo 8 O livro de Mateus O evangelho de Mateus É um evangelho muito bonito Muito didático O autor São Mateus Escreveu para os judeus Para convencer os judeus De que Jesus de fato é O enviado do Pai É o Messias Ele é o cumprimento Ele é o cumprimento das profecias Do Antigo Testamento E de forma muito didática Nos capítulos 5, 6 e 7 Mateus coloca ali A nova lei O sermão da montanha Os ensinamentos do Senhor A palavra de Deus Aqui é a boa nova É a nova lei Então se você Quer Aprender sobre Como ser cristão Leia do capítulo 5 Ao 7 De Mateus Coloque em prática Pronto Você vai Ver A essência Da palavra de Deus Do evangelho E no capítulo 8 Seguintes Capítulo 8 E 9 Nós temos As obras do Messias Aqui Jesus realiza um monte de milagre Alguns milagres O primeiro deles Está em Mateus 8 Versículo 1 Quando Jesus desceu da montanha Que montanha é essa? Montanha onde ele estava Pregando Dando a boa nova Uma grande multidão O seguia Nisso um leproso Se aproximou Caiu de joelhos Diante dele Dizendo Senhor Se queres Tens o poder De purificar-me Jesus estendeu a mão Tocou nele E disse Eu quero Fica purificado No mesmo instante O homem ficou purificado Da lepra Olha que cura maravilhosa Diga comigo Onde você tiver Glória a Deus Glória a Deus Pula um pouquinho Versículo 14 Entrando na casa de Pedro Jesus viu a sogra deste A camada Com febre Tocou-lhe A mão E a febre A deixou Ela se levantou E passou a servi-lo Diga comigo Glória A Deus Glória A Deus E aí Vamos pular um pouquinho Agora para o capítulo 9 Para o capítulo 9 Finalzinho do capítulo 9 Nós vemos a experiência Da mulher Hemorroíza Versículo 21 Ela pensava consigo Se eu conseguir Ao menos Tocar No seu manto Ficarei curada Jesus voltou-se E a ovelha disse Coragem filha A tua fé te salvou E a mulher ficou curada A partir daquele instante Diga comigo Glória A Deus Segue mais uma cura Versículo 25 A filha De Jairo Jesus estava indo Para a casa de Jairo A filha dele tinha morrido Ele foi E disse Versículo 25 Afastada a multidão Ele entrou No quarto Pegou A menina pela mão E ela se levantou E a notícia Disso Espalhou-se Por toda aquela Região Diga comigo Mais uma vez Glória A Deus Queridos Trouxe para vocês Aqui Alguns milagres Escritos No evangelho De Mateus Tantos outros O senhor realizou Que também estão Escritos no evangelho De Mateus E nos outros Evangelhos Mas de forma especial Quis pegar Estes aqui E enfatizei Uma palavra Chamada Toca Toca Jesus que tocou O leproso Jesus que tocou A mão Da sogra de Pedro Que estava com febre Jesus que tocou Na filha de Jairo Na sua mão E a levantou Jesus que foi Tocado Pela hemorroíza Que na fé Disse se eu tocar O manto deste homem Eu vou ser curada Essa palavra Toca Ela é muito importante Para nós Nós queremos Tocar no senhor Nós queremos Tocar na fé Em Jesus E queremos Tocá-lo Eu me recordo Que muitas vezes Nos nossos Encontros de oração Ou nas nossas adorações Cerco de Jericó Quando Jesus Passa no nosso meio No Santíssimo Sacramento Muitos vão lá E tocam No Sacrário No Santíssimo No nosso sensório Apresentam fotos Coloca ali até o celular Esses dias eu estava vendo Uma palavra do Padre Léo Até ele dizia assim Olha, não precisa tocar não Não precisa tocar não Porque Ele é muito digno Ele é muito digno De louvor Então Na fé Toque Curve-se Adore Então aqui até uma catequese Nem todo padre gosta E é importante que a gente Até evite tocar No ostensório A gente parece que já pega A foto do parente Já vai colocando ali A foto Às vezes é seu celular Então não precisa tocar No Santíssimo Não precisa tocar No Santíssimo Não, não precisa tocar No Santíssimo Talvez toque ali Na roupa que o padre Está levando Na fé Ou simplesmente Olhe Estenda a tua mão E toque na fé Em Jesus Primeira coisa é esta Que eu gostaria de dizer Mas aqui Eu gostaria de falar De algo Que veio primeiro Mais do que você tocar Do que nós tocarmos Em Jesus É ele que nos toca Como é que ele nos toca Espiritualmente No momento de oração Deus está nos tocando Se a gente viver realmente Esse momento Profundo Desejar Suplicar Deus está ali Para nos tocar Mas existe um momento Chamado Eucaristia Comunhão Eucarística Que é o aumento Por excelência Do toque de Jesus Este é o aumento Ápice Não sei se vocês sabem Mas quando eu descobri isso Isso mudou muito A minha vida O que é que nos diferencia Como igreja católica Até dos nossos irmãos Protestantes Evangelicos Uma das maiores coisas É porque eles Jogaram fora Os sacramentos Eles jogaram fora Os sacramentos Por causa da colher suja Jogaram o remédio Também fora Então às vezes Quem distribui o remédio Está sujo O sacerdote É pecador O ministro É pecador Mas o remédio Que ele dá Não é Mal Então Quando Lutero Jogou fora A igreja Nesse sentido Os sacramentos Sim Existiam erros De padres Erros da igreja Mas eram erros Do ministro Da seringa Ela estava suja Mas o remédio Não suja O remédio Permanece E o remédio É o sacramento O remédio É a graça de Deus O que é que é o sacramento O sacramento Que o próprio Jesus Instituiu E que a igreja Portanto Trouxe como dogmas Os sete sacramentos Que vivemos na palavra de Deus É A graça Que nós recebemos Com certeza Para receber Uma graça de Deus A gente tem que ter Muita fé Muita fé Um momento poderoso De oração E nossos irmãos evangélicos E muitos de nós Nos nossos grupos de oração Experimentamos isso Num momento de fé De oração De clamor De quebrantamento De sinceridade Uma experiência profunda De fé A gente recebe A graça de Deus E o Senhor Sim realiza milagres Na igreja evangélica Sim realiza milagres Na comunhão Num grupo de oração Sim ele realiza milagres E prodígios Nos encontros Nos encontros de oração Quando nós oramos Uns pelos outros Ele realiza Mas existe Uma graça de oração Que o próprio Jesus Nos deixou Que chama-se Sacramento Que quando nós O recebemos com fé Com certeza A graça está conosco Com certeza Isso é maravilhoso É maravilhoso Isso é perfeito Isso é um dogma de fé Eu creio nisso E o maior O maior sacramento Que existe Do qual até a igreja Foi criada por Jesus Por causa deste É o sacramento Da Eucaristia É Jesus No Santíssimo Sacramento E ele Toca-nos Em cada comunhão Que recebemos Em cada comunhão Que recebemos Portanto meus irmãos Eu quero convidá-los Nesta momento de pregação Também a ter consciência Da poder da Eucaristia E de que Naquele momento da Eucaristia Que você participa Da Santa Missa Você pode ser curado Curada Eu já vivi Eu me recordo Antigamente Que eu morava ainda Lá no Parque dos Eucaristia Antes de entrar na Canção Nova E nisso de caminhada Na novação Eu estava doente E minha mãe falava Alguma coisa Para tomar remédio Claro Eu estava naquele ímpeto Da conversão Eu dizia Mamãe Quando eu recebo Jesus Eu sou curado Porque ele Me toca E até hoje Meus irmãos Quantas vezes Eu estou com dor De garganta Eu estou cansado E eu vou participar Da Santa Missa Eu digo Senhor Toca agora A minha garganta Toca também Todo o meu ser Vai entrando agora No meu sangue Senhor E do meu sangue Em todo o meu corpo Vai curando Sarando as feridas Vai realizando Um milagre Na minha vida Senhor Vai me tocando Nesta hora Essa experiência Que eu vivo Em cada comunhão Que eu comungo Que eu recebo E aqui Para a gente já rezar Chamou o Val De novo Para a gente Estar aqui junto Eu me recordo Da experiência Que a gente Que um dia eu escutei Por que que muitas vezes Por que que aquela mulher Morruíza Foi curada E até as pessoas Quando Jesus Para E diz assim Alguém me tocou O povo diz assim Os discípulos Jesus como é que você Pergunta Alguém me tocou Um monte de gente Ele tocou O povo está te tocando E ele diz assim Não Eu senti uma força Saindo de mim Ou seja Alguém me tocou Com fé E aqui está a diferença Será que nós Temos comungado Com fé Jesus Será que nós Temos orado Com fé Permitindo que ele Nos toque Nos cure Abra o teu coração E deseja ser tocado Por Jesus agora Você não está Participando da Santa Miss Convido você A procurar uma Santa Miss O mais rápido possível Receber Jesus Todos os dias Se você puder Nunca mais faltar Missa no domingo Mas a partir de hoje Receber com toda fé E na oração de graças Louvar, agradecer Bendizer, pedir perdão Mas pedir que o Senhor Que está dentro de você Te toque Te cure Te liberte Ele é mais forte Do que qualquer remédio Contra o câncer Ele é mais forte Do que qualquer remédio Contra a Covid Contra qualquer enfermidade Eu creio Eu creio E eu preciso aumentar A minha fé Reinflamar a minha fé Por isso Jesus Venha nos tocar Nesta noite Venha nos tocar espiritualmente Venha tocar a nossa fé Venha tocar o nosso coração Venha curar aqueles Que estão enfermos Venha libertar aqueles Que estão cativos Nós suplicamos Senhor Nós te pedimos Cante comigo assim Reze Eu vim aqui Senhor Pedir o teu favor Teu toque tem poder De curar minhas feridas Libertar a minha vida Eu creio nisso Pra me erguer do chão Mudar meu coração Fazer-me enxergar E minha vida renovar Vem tocar-me Com tuas santas mãos Sei tua presença Traz esperança Ao meu coração Alimento a minha fé Confiante Posso então clamar Regra o seu braço Nesta hora na sua casa E com fé cante Toca-me Jesus Cura o meu coração Derrama o teu poder Restaura a minha vida Realiza a tua obra em mim Canta comigo assim Toca-me Toca-me Senhor Jesus Na fé Clame Toca-me Senhor Jesus Jesus Toca-me Toca-me Senhor Jesus Toca-me Toca-me Agora Agora Nós queremos Orar Durante Dois minutinhos Dois minutos Orando Pedindo que o Senhor Realize esta obra Assim como Assim como Assim como o Emmanuel Atos de Deus Atenção de Jesus Atenção de Filmo Em Tua Atenção de Filmo muito, porque ele está interessado na sua cura hoje, vai pedindo agora a Jesus que ele venha te curando, vai pedindo a Jesus nesta hora, que ele vai tocando nos seus joelhos no seu tornozelo nos seus braços, vai pedindo a Jesus nesta hora, que ele venha curando a sua enfermidade nesta hora, e nesta hora Senhor Jesus, nós declaramos pelo poder do teu nome, pela autoridade do teu nome, que tu és interessado a curar os teus filhos a sarar os teus filhos e nós pedimos, seu Deus, cura as lepras desses nossos irmãos nesta hora, cura seu Deus nesta hora, as dores nas pernas, nos braços Espírito Santo de Deus, vai visitando agora famílias que estão deitados que não conseguem mais se levantar por causa da sua doença física mesmo por isso Deus, nesta hora nós clamamos, nós te pedimos vem Senhor Jesus toca novamente toca nessa enfermidade, até sarar, toca Deus aqueles que já receberam ter sinal de cura e ainda não tomou posse da cura meu irmão, no seu ato de fé, no ato que você crê, acredita no poder de Jesus Ele pode te curar agora Ele pode te levantar agora na sua cama e você vai dando, vai glorificar o nome de Jesus você vai exaltar o nome de Jesus porque Ele pode curar você dessa enfermidade deixa Deus te curar nesta hora da tua cegueira espiritual deixa Deus te tocar agora na sua visão nesta hora no seu entendimento agora deixa Deus trazendo esse entendimento nessa hora de sabedoria e essa sabedoria vem do Espírito e essa sabedoria vem do Espírito é o relacionamento que alimenta a nossa fé e alimentando a nossa fé nós acreditamos no poder que esse Jesus que cura sara liberta eu sinto no meu coração Deus mesmo tocando sobre você que está deitado em cima de uma cama e a sua doença não é fisicamente mas é uma uma indisposição que te leva a você ficar em cima desta cama que você não tem mais força para levantar que você não tem mais força para caminhar e Jesus nesta hora está mandando te dizer levanta-te o mesmo ato que Jesus fez para os outros que estava paralisado deitado estava no chão Jesus mandou te dizer levanta-te essa é uma ordem de Deus de cura na tua vida e você vai levantar e vai glorificar o nome de Jesus e glorificando o nome de Jesus você vai testemunhar o poder de Jesus na tua vida porque hoje Deus te levantou para dar glória a Deus porque o primeiro interessado a te curar é Jesus obrigado Senhor muito mais o Senhor pode fazer em nosso meio mas que pena que nós estamos chegando ao fim do nosso programa nesta noite infelizmente nós pedimos ao Senhor que realize como Ele quer esta obra eu tenho certeza de que o Senhor começou esta obra e assim como esse nosso irmão essa nossa irmã que foi proclamada pela palavra que Deus deu ao Valdo outros tantos também experimentaram essa cura vamos ler rapidamente aqui se der tempo ainda algumas participações para dizer que a gente está aqui com vocês orando pessoal do Rio de Janeiro pedindo oração pela saúde mental física e espiritual pelo relacionamento também por um emprego meu Deus né recebe a oração dessa tua filha que causa estar com ansiedade depressão tem gente ligadinho conosco né aqui um abraço pessoal também pedindo oração pelo desemprego na Alberta de Barra dos Roqueiros com a gente Deus abençoe você minha irmã orando pedimos oração por você pessoal do Rio Grande do Sul orando conosco Deus abençoe todo o povo do Rio Grande do Sul lá da cidade de Rio Grande também Rio Grande do Sul mais uma participação a Lenice Deus abençoe você Lenice o Senhor possa te tocar Lena de Valparaíso Goiás está conosco também ligadinho conosco muita gente orando 73 o código com a gente aí pessoal participando pedindo oração pela sua família Campinas também com a gente ali na região de Campinas São José do Rio Pardo pedindo oração São Paulo capital Guarulhos assistindo o programa bendito seja Deus pela sua participação conosco é uma pena que a gente já terminou o nosso programa está terminando você pode visitar a nossa loja loja.cansaonova.com loja.cansaonova.com os produtos estão aí quer que eu vá até aí eu vou aí lá vem ele eu vou lá vem ele eu vou lá vem ele eu vou vem aqui chegou aqui beleza cheguei rapidamente os produtos de hoje uma sugestão pra você o Espírito Sopra Onde Quer do Padre Jonas reinflama o carisma também do Padre Jonas e esse lançamento aqui Maranata Vem Senhor Jesus também escritos do Padre Jonas pregações que se transformaram num livro está aqui pra você esse foi o primeiro livro do Padre Jonas que nós Cansa Nova colocamos após a sua morte por causa dos seus escritos nós fizemos uma coleção de materiais e traí esse maravilhoso livro sobre a segunda vinda de Jesus todos esses materiais e muito mais você adquire na loja.cansaonova.com ou ligando 123862600 pode ficar aqui comigo aqui do meu lado obrigado banda por mais uma vez que estamos juntos Deus abençoe quer falar de que? Osana quer falar de que? Osana Sergipe o que é Osana Sergipe? o nosso encontro é isso aí cantar as vitórias de 2024 é isso aí gente tá aqui no nosso telão volta aqui vai aqui vai aqui no nosso irmão vamos lá feitosa olha que bonito Osana Sergipe para de Huberto Márcio Mendes Emanuel Estênio toda a comunidade de Canção Nova dia 30 de novembro você não pode perder você irá Caju corre nós estamos esperando 4 mil pessoas mas já 2 mil ingressos já foram vendidos então você não deixe pra última hora tá certo gente? a gente alugou um espaço estamos alugando toda a estrutura pra receber o maior número de pessoas possíveis bem recebidas com ar condicionado todo mundo sentado então venha estar conosco entre em contato com a Canção Nova horário comercial 79-2104-4444 ou no nosso Instagram Canção Nova Aracaju tá certo? estamos chegando ao fim acabou o tempo lembrando que hoje aconteceu aqui na Canção Nova o encontro o consolo de Deus dos casais também toda terça segunda terça-feira do mês e no próximo mês de dezembro vai ser a Santa Miss e o compadre Edilber gente um abraço um abraço pessoal também de Freijosué Comunidade do Melhor de Deus eu estarei aí sexta e sábado se Deus quiser no encontro lá em Luziânia Goiás valeu gente valeu Valdo valeu até mais toca-me Jesus cura o meu coração vamos lá toca-me Jesus cura o meu coração derrama o teu poder restaura a minha vida realiza a tua obra em mim more tchau 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 A CIDADE NO BRASIL